Nosso corre, nossa luta e muita disposição Tamo junto nessa fita pra ganhar nosso sintrão Não foi da água, por vinho, foi foco e dedicação Persiste na caminhada, comenta fé no Senhor Se é por vinho, mole, baba, quando vem nós de motor Tiros a segunda mole, que aqui nós batalhou Contando as notas de cem, que hoje nós tá podendo Tamo junto nessa fita, que esse corre tá entendendo Passei de BMW, lá dentro da quebrada As novinhas hoje em dia, quando vem nós olhem babá Nosso corre, nossa luta e muita disposição Tamo junto nessa fita pra ganhar nosso sintrão Não foi da água, por vinho, foi foco e dedicação Persiste na caminhada, comenta fé no Senhor Se é por vinho, mole, baba, quando vem nós de motor Tiros a segunda mole, que aqui nós batalhou Contando as notas de cem, que hoje nós tá podendo Tamo junto nessa fita, que esse corre tá entendendo